Olha que coisa linda, uma cobra preta, brilha, brilha, linda, 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 tô gravando, tô gravando ela, e vou gravar ela bem muito, porque eu acho ela bonita, eu acho ela linda, olha aí, ó, que coisa linda no tijolo, que coisa mais linda, menina, olha, disse que ela quando tá assim, Vinícius, ela tá atrás de alimento, ela tá procurando alimento, ela se alimenta sabe de que, de jararaca ela, de rato, tira essa mão daí, que Vinícius, ela recomeu, por amor de Deus, como não, linda, linda, nome de Cristo, que coisa mais bonita, olha o rabo dela aqui, ó, rabo aí, ela lá longe, rabo aqui, coisa mais linda, e Juba, Juba, deste moído, ave de Deus, que coisa linda, ó, ela se esconde dentro de mim, gente, ela não mexe com ninguém, e eu com a mão bem pertinho dela, e ela nem mexe, ó, linda, 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 maravilhosa ela, coisa mais linda, aqui ela acha um cut pra ficar E aí